Tudo. Estão tentando fazer... Eu acho que quando for necessário, o Ramon vai colocar força máxima preservando os jogadores, se necessário, para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que a torcida vai abraçar sem nenhum problema. Eu não acho que há esse dilema. Pode o que pode acontecer. Até agora, ele não tem colocado o equipe 100% reserva em lugar nenhum. Mas eu também não vejo o Corinthians fisicamente caindo de rendimento durante os jogos. O time tem crescido no segundo tempo, foi assim hoje, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o São Paulo, até com jogador a menos. Eu não vejo o Corinthians no segundo tempo, ele tem 45, 50 minutos. Você não pode olhar para o segundo tempo e ver os 20 minutos iniciais do segundo tempo. Porque tem que ver o que acontece a partir ali das substituições. E hoje o Corinthians não suportou. Sabe por que eu escolho de você, Eugênio? Eu posso estar errado. Não estou falando que eu estou certo. Quando eu olho, por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras estivesse disputando uma Copa e quisesse usar um time alternativo, eu acho que a mentalidade competitiva está tão bem estabelecida, eu peguei o Palmeiras porque para mim é o que melhor faz isso, que o Palmeiras pode trocar de time. Não sei se o Corinthians pode abrir mão de um jogo de Copa, de repente o resultado é ruim com um time totalmente alternativo, chega no Brasileiro, acho que a pressão vai estar maior ainda. Eu não acho que o Ramon... Você precisa, você precisa, você nunca de bico. Não é por acaso, eu penso de maneira diametralmente oposta ao Brasileiro. O Birner, a gente vai voltar nessa discussão. Deixa eu ver, votar é só amanhã, mas voltar nessa discussão depois do Ramon Dias que está falando. Vamos ver qual é o discurso de hoje em relação a isso. Bom, primeiro a sensação de... É que me parece que jogamos um muito bom partido. Nós criamos muitas situações, principalmente no segundo tempo, que corregimos algo tácticamente e o pudimos superar. E praticamente nos 45 minutos fizemos praticamente um gol que anularon. Garro teve outra situação. Yuri também teve situações muito claras para poderlo definir. E podíamos ter feito o 3 a 1 e por destino do futebol não se pôde concretar. Mas a sensação que me dá é que o equipe teve uma entrega incrível. E os 90 minutos, salvo na última, que por aí não foi um erro de os jogadores, foi um erro do Leimann. Porque geralmente os Leimann, quando houve muito favo na direita, que os cobram eles. muitas vezes o cobram, mas esta vez o córner não era córner e deixou seguir. E ele sabe que não era córner. E dessa situação vem o gol, que faltava muito pouco tempo. Eu me quedo... Me quedo frustrado porque merecíamos o triunfo. Fomos superiores a eles, os pressionaram no primeiro tempo, foi muito competitivo de parte deles. não criaram tantas situações, mas nós sim. E eu acho que o equipe está melhorando muito. Vamos lutar até o final. Mas depende de nós que precisamos ganhar. O equipe faz um esforço enorme porque realmente os jogadores estão dando tudo para poder sair desta situação. Ramon, aqui, Emiliano, Vinícius Lúcio Central do Timão. Na última coletiva lá em Brasília, ainda pelo Campeonato Brasileiro, vocês disseram de forma clara que o Corinthians não vai cair. Porém, acho que há uma projeção em cima dos jogos. Na projeção, perder dois pontos para o Internacional em casa está dentro dessa... Não vai cair? O torcedor corintiano, por exemplo, hoje está bastante preocupado. Ninguém falou aqui que vai ser fácil desde o primeiro dia que a gente chegou. Mas, como falamos aí dentro do grupo, você, quando o time joga mal, não criam situações, aí sim fica preocupado. Mas a gente foi muito superior a eles. Tuvimos que fazer trocas por cambres que o time já estava sentindo o desgaste. Mas vamos ter que lutar até o fim. É assim. Ninguém falou que íamos sair em... Ninguém prometeu nada. Que vamos... Que a gente vai sair dessa situação. Não tenho nenhuma dúvida. Porque o time joga bem. Faz situações... Um gol... O primeiro gol, um gol de outro partido. E o segundo não é escanteio. E... E... É o destino que a gente tem que sufrir até o final. E vamos... Vamos sofrer até o final para a gente seguir acreditando no grupo e a gente vai sair dessa situação. Não... Não... Veio o time trabalhar, veio como está... Como está o dia a dia do clube e, sobretudo, o desempenho no campo. Se o desempenho no campo fosse ruim, a gente sim ficaria muito preocupado. Mas não é ruim. Mas vamos ter que sofrer até o final. Isso sim. Tainá Barbosa, daí o Timão. Queria que vocês fizessem uma análise das substituições no segundo tempo, ali no final. Se acabou chamando o Internacional para o jogo, acabou recuando o Corinthians. Obrigada. Foram os 43 minutos do segundo tempo. Eles botaram a Lario, não pusimos um central mais, porque também os volantes estavam com cambre. Tínhamos a... a Bidu amonestado e tínhamos que fazer essas trocas. As trocas é normal quando a Genchi empata, mas não criaram uma situação de gol. Não é que recularam e... Quando empatan, dá lugar a... a que pensam isso, que falam isso. Mas não influiu nada no jogo, porque não tiveram uma situação de gol. Nos espantaram um escanteio que não foi escanteio. Se fala que é normal. Faltando três minutos, eles começam a tirar a bola larga, começam a... Como faz em todos os jogos que a gente entra em desesperação. Mas acho que não influiu em absolutamente nada as trocas de... A gente é muito autocrítico e quando erra, fala, porque o jogo do Flamengo erramos e falamos, nós fizemos cargo nós, mas nesta, acho que não tem nada a ver. Ramon Demiriano, boa noite. Lua Siqueira, Rádio Crack Neto. O melhor dos mundos, quando você joga em casa, ao lado do seu torcedor, você quer fazer um gol logo. E o Corinthians conseguiu hoje. Por que o Corinthians fez um gol logo e o Internacional começou a ganhar jogo? Assim que o Corinthians faz gol, o Internacional começa a ter mais posse de bola, porque o Corinthians não ficou mais com a bola assim que o Corinthians faz o gol, que seria, que foi o melhor dos mundos como hoje aqui. que fizemos o gol temprano e depois do gol como que não encontramos o jogo. O primeiro tempo. Sim, acho que foi um grande gol, foi uma grande jogada que pudimos concretar rápido e realmente eles por aí nos superaram na intensidade e um pouco no jogo que não encontrávamos no jogo na metade da cancha. Então, isso me obrigou a mudar no segundo tempo, tácticamente, e se viu outro equipo. pressionamos muito a os laterais, pressionamos bem adelante com as pontas. Breno, acho que jogou um partido incrível, o paibe, manejando a jogada, manejando o tempo, José recuperando de uma maneira incrível, por isso chegou até o final que estava com Calambre e estávamos preocupados por Breno também porque estava amonestado e qualquer situação te pode deixar sem um jogador importante e por isso o sacamos. Mas eu estou dolido por o que passou por a última jogada porque tínhamos muito bons cabeceadores. Cacá, Félix, Gustavo, Ranieri, e tínhamos os melhores cabeceadores, eu acho que muito superior a eles. E termina a jogada convirtiéndote o gol. Mas eu estou muito contento com os jogadores porque estão tendo de uma entrega máxima. E sabemos que no tramo final tem que ter muita personalidade para poder sair. E dependemos de nós, não de nós. E o equipe está melhorando, teve quatro situações, Garro teve uma situação muito clara para fazer o gol, Yuri convertiu três gols, que foi um dos jogadores mais questionados de aqui, de Corinthians, e está recuperando. Não o tivemos Romero, que é um jogador importante, mas eu acho que no tramo final é onde se mostra o nível e as ganas de sair de tudo isso. Eu estou contento com o equipe. Emiliano, Ramon, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O ex-técnico do Corinthians, o Vanderlei do Xemburgo, falava que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Vocês acham que isso aconteceu com o Corinthians hoje? O Corinthians teve medo de perder e o quão preocupante isso pode ser para essas nove rodadas que faltam para terminar o Brasileiro? Miedo de perder? Não. Zero. As trocas foram obrigadas a que tenhamos que fazer porque o time começou a sentir o desgaste e acho que ainda depois do segundo gol nós tivemos três claras mais. Então isso não 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 é assim não concido . Não 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 perdão que te conteste se um treinador tem que ter medo de perder não pode dirigir e tampouco pode ganhar se tem medo e não vai conseguir em sua vida não vai conseguir algo se não tem coragem não tem coragem, não tem determinação e não vai por logros importantes e nós somos um corpo técnico que nos gusta o desafio por isso estamos em Corintia vamos sair da situação e medo, não conheço o medo no futebol não tive como jogador não tive como jogador e menos como treinador mais tendo o potencial que temos em Corintia então agora vem uma semana uma ou duas semanas que temos que recuperar temos que recuperar força para o tramo final nunca ter medo, amigo para qualquer coisa que se faz seja no jogo, na vida em que se enlouquecer ou pisando mais na área como foi no segundo tempo a gente trabalhou com o Carrillo já há dois anos e um jogador que pode fazer toda a função à perfeição porque acho que é um dos melhores volantes de Sudamérica porque te pode dar a opção de jogar por fora jogar por dentro e em onde ele joga faz bem então a nós nos dá um funcionamento e uma tranquilidade na hora de jogar que por isso está aqui em um time grande por isso escolhemos a ele por isso acreditamos em ele é um jogador de seleção jogador de Copa do Mundo e falar de Carri acho que que está demais porque a carreira dele fala por si só a nós nos gosta tanto de interno como de volante por fora joga pode jogar nas duas posições acho que foi um vem crescendo não é fácil adaptarse da Liga Árabe à Liga Brasileira acho que ele não está sentindo isso da adaptação então ficamos muito contentos com o Carri e o podemos usar nas duas posições tanto por fora como interno aqui Emiliano Ramon Rafael Esgriles Energia 97 duas perguntas por favor primeiro o Ménfes teve minutos a mais em campo jogou quase os 90 minutos queria avaliação que vocês fizessem do Ménfes hoje no jogo e tem uma questão muito importante também que o torcedor é o grande termômetro o torcedor é o grande termômetro e hoje ouvindo os torcedores colocaram a culpa desse resultado nas costas do trabalho da comissão técnica é muito ruim para o treinador ou para a comissão técnica reconhecer que no momento em que se está na frente se ganha ou se perde por detalhes às vezes a permanência de alguns jogadores mesmo não obedecendo de uma forma física você falou que os câmbios as alterações foram feitas por conta de movimentações físicas será que dois minutos três minutos a mais ia fazer diferença fez diferença porque segundo os torcedores foi chamado o time do internacional com as alterações talvez assumir um pouco a responsabilidade também seria nobre nesse momento sempre a responsabilidade sempre é de nós acho que acho que que se a Genchi o resultado fora outro nós já sabemos como é este jogo há 12 anos que estamos trabalhando em isto sempre em alto nível e acontece se nós preferimos que batam em nós e deixem ao grupo tranquilo temos a personalidade para isso e por algo conseguimos todos os logros que a Genchi conseguiu ao longo da carrera nos últimos 10 anos então é normal entiéndole nós sobre o torcedor o torcedor sempre tem a razão e nos fazemos responsáveis se eles acham que é assim nós respeitamos isso mas nós internamente e que trabalhamos no fútbol o análisis nosso fazemos nos cobramos internamente entre nós mas não acho que seja isso porque foi aos 43 minutos mas a responsabilidade como sempre do entrenador sempre nós nos fazemos cargo sempre porque somos assim temos a personalidade para soportar os golpes e sabemos que a situação é lutar até o fim e acho que estamos em carrera sempre falamos que ia ser difícil porque já vivimos isto o ano passado também e é assim passa por termómetros que quando você gana você é um fenômeno faz uma semana era um fenômeno é assim mais em o futebol brasileiro a Genchi já está acostumbrado a isso mais como volvi a falar o torcedor sempre tem a razão e respetamos muito a palavra dele e a seguir trabalhando eu antes de darme por vencido nunca nos hubiésemos dedicado a isto estamos hace 10 anos dedicándonos a isto e pelear e brigar e até o último dia da nossa vida vai ser assim mas vamos brigar e vamos sair da situação vamos luchar até o final como sempre o dijimos mas respetamos muito a palavra do torcedor me gostou muito porque está tenendo um crescimento incrível tem muita tenência é um jogador importante respeitado está crescendo rapidamente agora temos duas semanas para colocá-lo a 100% não só ele mas todo o equipo mentalmente físicamente para o tramo final temos muitas coisas importantes para jogar e vamos luchar tudo o que temos até o máximo da nossa capacidade boa noite Ramon e Emiliano aí ó Ramon e Emiliano falando sobre a partida eu ia entrar no assunto